Bem-vindos ao quarto episódio do podcast de Paramazon, nova série da HBO. Eu sou a Júlia Gavilã, especialista em cinema e televisão, que está cada vez mais confusa e enlouquecida com essa história. E eu estou aqui, como sempre, com o Luiz e Gino, que também estão tão chocados quanto eu. E aí, tudo bem, Gino? Tudo bem, você está tentando forçar, né, Júlia? Não tem nada bem por aqui. Estou tentando começar positivo. É, eu já quero levar a vibe desse episódio lá para baixo. Então, quero dizer que nada está bem, está tudo péssimo e que eu estou aqui enxugando as minhas lágrimas. Mas a gente fala mais sobre isso ao longo do episódio. Diferente do episódio passado, a gente até chegou a falar isso no podcast, que ele mais analisou e desenvolveu as partes, já que já tinham sido reveladas da trama, né, coisas que a gente já sabia. Esse quarto episódio, a gente precisa dizer que ele veio com uma enxurrada de informações e revelações, né? A gente viu que não era exatamente fácil, não seria exatamente fácil para o AB ser o representante legal da Emily. Por conta do que a gente falou no episódio passado mesmo, do tamanho do caso, de como as pessoas estavam se envolvendo pessoalmente com essa história, né? Eu, assim, na semana passada, a gente começou a ter essas pistas, não sei se começou a ter as pistas, mas elas ficaram mais evidentes, né, Júlia? De como a idade tinha chegado para ele, né? Primeiro com aquelas pistas de que ele fisicamente não era mais o mesmo, né? Ele não conseguia lembrar do que estava acontecendo, não conseguia construir raciocínios com tanta rapidez, às vezes esquecia do que estava falando. Mas eu não pensava que isso voltaria, né, com tanta força no começo desse episódio. Então, assim, no começo não, né, ao longo de todo o episódio, a gente viu vários momentos em que as mesmas questões voltaram a ser marteladas, né? Então, assim, o investimento no relacionamento que o Ibi tinha com as pessoas, muito mais do que no desenvolvimento do caso, né? Então, mais uma vez, ele se reuniu com o juiz e com o promotor, e aí lembrou que era amigo do pai do juiz, e conhecia o juiz desde sempre. E aí, tem um momento em que ele fala da idade dele, tem um momento em que ele precisa ir no banco, e aí ele quer falar com o gerente dele, que ele conhece há tanto tempo, e o cara já está aposentado. E ele dá outras pistas, ele fala, em umas conversas com o Perry, ele fala, é, uma hora você, um pelo grande nasceu do seu nariz, e aí você não conhece mais ninguém, e aí... Teus amigos estão todos mortos, né? Ele fala isso também, só sobrou você. É, você sai na rua e tem milhões de pessoas que você não conhece. E foi engraçado que ele voltou a esse assunto, falou do pé que fica inchado quando ele dorme, é, discutiu com a dela. Foram vários momentos em que ele continuava martelando, esses problemas voltavam, né? E ele continuava martelando. Mas teve um momento que ele notou que ele parou assim, e até ficou muito evidente no olhar, né? Um trabalhaço de atuação, que ele conversa com o Perry, né? E fala sobre o dia que ele conheceu o Perry, e aí ele fala que o escritório dele ficava entre uma ferraria e uma selaria. E aí, a hora que ele fala essas duas coisas, ele olha pela janela, ele para a pensar e fala, caraca, nem existe mais isso, né? Realmente, e a idade chegou. E daí é... aí é escada abaixo, né? Aí eu não quero nem falar. A gente vê o episódio inteiro, ele tem um arco descendente, né? Durante esse episódio, a gente começou a ver no episódio passado, e que nesse episódio, realmente, ele se desenrola de um jeito que a gente não estava esperando que fosse para esse caminho. Mas faz muito sentido como foi feito. E também foi feito com muito cuidado, porque ele é um homem que tem uma posição social que é muito importante. Você vê até uma coisa que mostra essa posição social importante, é que ele acaba virando capa de uma espécie de coluna social de advogados. Você vê lá, ele conversando, né? Falando, professorando, né? Sobre o caso, mas o cara está muito mais preocupado em saber onde que ele gosta de comer, qual o restaurante favorito dele. Então, acaba sendo... Os advogados acabam sendo até uma espécie de celebridades também, né? Para as pessoas. Elas gostavam de acompanhar. Então, assim, a gente vê que para esse homem chegar nessa posição, onde algo que ele cometeu no passado, que acaba nem sendo tão passado assim, né? Algo que ele comentou no passado foi tão prejudicial para outras pessoas, e o inimigo dele, naquele momento, está com essa informação na mão, está chantageando ele. Como é que ele sai dessa situação? Ao mesmo tempo em que ele não podia falar para a Emily que ele... Ah, então, Emily, vamos fazer um acordo, porque aí você consegue uma coisa melhor. Ele até tenta fazer isso, e quando ele vê que ela está sofrendo muito por ter que fazer isso, por achar que ela não tinha mais esperança, ele decide falar para ela, não, vamos continuar junto, vai dar tudo certo, vou te ajudar. Só que ele sabe que ele não tem como ajudar. Ele chega com uma encruzilhada. As lágrimas dele talvez sejam muito mais por ele do que por ela, né? Ele chora de ver o jeito que ela está, mas ele chora de saber que ele... Porque ele percebeu que ele não consegue mais ajudar, né? Então, acho que é daí que o choro... Exatamente. De se sentir impotente, de sentir que está fora do tempo dele, que não dá mais para fazer nada, né? E aí você vê... E você vê, especialmente nesse episódio, né? Começou no episódio passado, mas especialmente nesse, como ele é um homem que está completamente fora do seu tempo já. As coisas mudaram completamente, os lugares mudaram, as pessoas mudaram, as relações mudaram, e ele ainda está preso no que ele vivenciou e no que deu certo para ele, que era ser amigo do promotor, que era ser amigo do juiz, que era conhecer as pessoas da imprensa, que era ter essa relação mais cordial com todo mundo. Então, ele está vivendo um mundo, e principalmente um caso, que é muito complexo para ele. Então, o tempo inteiro, você vê que ele está fora do lugar. Nesse episódio, a gente consegue ver o personagem sendo destruído aos poucos, assim. E da forma como fizeram, foi muito, muito bem feito, assim. Foi bem impressionante. Você vê ele todo descabelado, você vê ele preocupado, e aí você vê a cara de desespero dele de chegar nessa situação, de se colocar nessa situação também, você percebe isso nele, né? Então, a construção narrativa do personagem, o arco narrativo dele, foi muito, 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 muito bem feito. Eu fiquei bem emocionada. E até por isso que a cena final dele, a gente até pode falar isso mais para frente, foi tão bonita, né? Porque ele acabou deixando uma marca emocional muito importante para a história, e principalmente para o Perry. Porque essa cena que você falou, que eles estão conversando, você vê que ali, você sente que é uma despedida. O Perry não sente, mas depois que você vê, mais tarde, ele lá, né? Meio que direcionando a vida dele para esse caminho, para esse final, depois que você percebe, que você fala, caramba, ele estava se despedindo. Essa passagem, essa passagem de despedida, ela tem até uma metáfora visual meio escancarada ali, é que em português, a gente não costuma falar tanto essa expressão, que é você ficar nos sapatos de outra pessoa, ou você assumir os sapatos de outra pessoa. Mas em inglês, isso faz um pouco mais sentido, né? É. Você está passando o bastão, né? É, quando você... A gente fala passar o bastão de uma forma mais clara. Em inglês, essa expressão, ela envolve sapato, né? Você está nos sapatos de outra pessoa, quer dizer que você está no papel de outra pessoa. E acontece isso, a metáfora está escancarada por ali, né? O Ibi dormiu com o sapato, não estava conseguindo tirar, e o Perry vai lá e tira o sapato dele e pega o sapato, né? Na hora que o Ibi está tendo esse momento de clareza ali, de que não consegue mais agir do jeito que deveria. Fica bem... Fica bem... É uma cena... Todas as cenas, né? São muito bonitas. Quando a gente passa a rever elas, entendendo e sabendo o que vai acontecer no fim do episódio. Eu estou chorando aqui já, estou enxugando minhas lágrimas de novo, Júlia. Tudo bem. Aqui é um espaço aberto para você mostrar os seus sentimentos. Diferente da década de 30. E no meio desse descontrole dele, você até falou sobre a dela, ela acaba dizendo para ele coisas que estão entaladas na garganta, né? De... Caramba, os associados sou eu, eu sou o seu associado, né? E é realmente, ela acaba assumindo esse papel. Ela é a única pessoa que está ali o tempo inteiro, além de atender telefone. Ela faz coisas ali que ele nunca reconheceu. E a gente também conhece um pouquinho mais sobre a vida dela, né? Que acrescenta um pouco mais de camada para ela, para a personagem em si, mas não necessariamente para a história. Mas é sempre bom a gente conhecer... Até o momento, a gente viu a vida de todo mundo fora do caso. Dela, não. E agora, a gente também viu que ela tem uma vida que já existia antes dessa história toda acontecer. Então, eu fiquei... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá, começou. O encontro... Começou. Eu te questionando. O último encontro dela com o Eibi foi a briga, né? Sim. E aí, no dia seguinte, ela decide que ela não vai trabalhar. Sim. Né? Você acha que o desfecho do Eibi vai pesar na consciência nela? Ah, eu acho que com certeza, né? Ela vai se sentir culpada de alguma forma, porque... Assim, é lógico que a gente consegue perceber qual foi todo o arco que levou o Eibi ao fim que ele teve. Agora, por mais que a personagem, né? Que a dela tivesse vivendo tudo aquilo, tivesse percebendo, muito provavelmente, a deterioração mental ali dele, tivesse percebendo quanto ele estava cada vez mais dependente dela, mais confuso, né? Não à toa, ela gritou com ele. Então, se você é o advogado, começa a agir como um. Apesar de tudo isso, ela está completamente emocionalmente envolvida, né? É o chefe dela, Ela é o parceiro de trabalho dela. Então, sabendo que eles tiveram esse arranca-rabo aí no dia anterior, e que ela faltou no trabalho sem avisar, e o que isso pode ter pesado pra ele ter um dia ruim, é lógico que ela vai se sentir bastante culpada com o que aconteceu, e vai ter que carregar isso durante os próximos episódios, e durante toda a vida dela, quem sabe? É, eu acho que isso também vai pesar no próprio Perry, né? Ele foi uma pessoa que perguntou pra ele outras vezes, nesse episódio também, mas em outros momentos, se o A.B. estava bem, né? A gente viu isso acontecendo. Pergunta, você está bem? Está tudo bem com você? Você está dormindo, né? Como é que você está? Mas é aquele tipo de preocupação corriqueira, sabe? Você pergunta, e aí, quando a pessoa muda de assunto, você muda de assunto junto. Sim. Então, eu acho que isso também vai pesar para o próprio Perry, né? Principalmente durante esse caso, porque ele acha que pode ter envolvimento com o caso, e realmente tem, né? Mas assim, tem outras coisas que ele não sabe, mas eu acho que vai deixar ele um pouco ainda mais frenético para tentar resolver essa história. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o caso estava se desenrolando, né? O Perry estava lá trabalhando para descobrir todas as informações, ou novas informações, coisas que ele deixou passar, e ele começou a fazer aquele caminho de refazer todos os passos do caso, né? Que eu achei bem interessante de ver, porque a gente já tinha essas informações. Então, vendo ele nesse momento, entendendo coisas que a gente viu, foi bastante interessante, né? Sim. Eu achei interessante, assim, essa coisa de reconstrução de passos, por mais que ela possa parecer quase que a primeira decisão que uma investigação deve fazer, eles já tinham feito isso algumas vezes, só que agora com novas informações, novas possibilidades, eles voltaram a refazer e perceberam as coisas novas. Eu acho muito interessante isso, muito legal essa repetição de processos numa investigação, né? Que leva eles a essas novas descobertas. E aí tem algumas coisas, tem algumas pistas que me chamaram a atenção em toda essa cena. É muito legal que eles descobrem essa área externa do prédio onde o Matthew e a Emily tiveram ali, né? Durante aqueles momentos mais tensos do sequestro do Charlie. Eu achei muito interessante que ele foi pela primeira vez ao hotel, que ele lá no primeiro episódio ficou olhando da janela do apartamento. Ele olhava pro hotel e via que tinha uma visão ali, mas não fez nada. Mas ficou essa pista no ar, né? Porque o Perry é um cara que às vezes ele parece que encana com algumas coisas. Ele faz uma caretinha, um olhar pra algumas coisas que parece que ele tá dizendo pra gente, ó, tem angu nesse caroço aí, né? É, você vê que a série sempre volta pra esses lugares, né? É. Esse foi o caso do quarto. E aí, a grande descoberta, teoricamente, do episódio, nesse momento, é a da passarela que liga o prédio onde a Emily e o Matthew estavam no dia do sequestro e, teoricamente, o prédio de onde a mala de dinheiro sumiu tão rapidamente, né? Que essa que é a grande descoberta deles, tá ligado com o tal do Elk Club, que é um clube social, quem tá participando, né? Quem é sócio do clube, quem tem acesso ao clube, é justamente um dos detetives, né? Um dos policiais. O que a gente sabe que foi que matou os outros três assassinos envolvidos com o sequestro ali. Mas tem duas coisas, minha cara, Julia, que eu fiquei encocado, fiquei com a puga atrás da orelha e deixaram meu caderninho de detetive nervoso na hora. Veja se você concorda comigo. Que, assim, a gente tá sendo super surpreendido o tempo inteiro pela série, né? Claramente, Perry Mason não é uma série feita pra mostrar pra gente com todas as letras o que tá acontecendo, deixar a gente seguro, confortável e ficar acompanhando a história como espectadores quietinhos, calmos e felizes. Se a gente tá sendo tão surpreendido o tempo inteiro com tudo que tem acontecido na série, será tão facilmente, tão claramente, eles iam ficar apresentando todas as pistas e todas as soluções pra que o policial fosse, de fato, essa quarta pessoa e fosse o responsável e fosse quem tava envolvido? Ou será que ele é só mais um peão nesse jogo? E que a gente vai descobrir mais coisas mais pra frente e vai ver que ele nem era tão importante assim. Porque no mesmo momento, né, no próprio momento que eles estão conversando os dois policiais e o promotor de justiça no banheiro, o promotor fala quem matou o Charlie Dodson? E, assim, nenhum dos dois assume, né, entre aspas ali. Eles falam, ora, sei lá, o George Gannon, quem que você quer que seja? E o outro fala, quem você quer que seja? O que você quer que a gente faça? A gente faz isso acontecer, né? A gente faz acontecer. Ou seja, eles estão envolvidos ali, eles estão trabalhando junto com a promotoria pra tentar resolver o caso, tentar trazer visibilidade pro promotor que quer virar prefeito, trazer uma promoção pra eles. Mas, assim, tem alguma coisa acontecendo, tem mais alguém. Porque essa pergunta que, de fato, ainda tá acesa, né, quem matou o Charlie Dodson, eu acho que não é tão fácil, assim, quanto a gente tá sendo levado a crer pela presença do policial tão clara por ali. Eu acho que ele é muito mais um ator e menos o protagonista do que tá acontecendo. E teve uma outra coisa que me deixou encucado, que foram as três palavras que são o mote, que são os valores do tal do Elk Club, que é o clube que o Perry invade e vê o cara lá. As palavras são fidelidade, caridade e justiça. Ou seja, quem são as instituições que a gente tem visto envolvidas na história e que podem estar por trás de tudo que tá acontecendo? Quer dizer, né, quem são as pessoas envolvidas nas situações que essas palavras remetem? Fidelidade. A gente tem a questão da Emily, que teve o caso com o George Gannon na igreja. Caridade é a própria igreja. E justiça. E aí na justiça a gente coloca a promotoria ou a polícia. Então, talvez, isso pode até, até pela ordem das palavras, né, que é fidelidade, caridade e justiça nessa ordem. Eu não sei se a gente pode imaginar que a série vai se desenrolando colocando cada uma dessas representações como o culpado. Esse é o caminho que a série vai seguir e que vai identificar quem são os culpados. Então, fidelidade, no primeiro momento a gente acha que a Emily pode ser a culpada porque ela foi infiel. Caridade, quando a gente começa... Ou o Matthew, pode ser o Matthew também, né? Ou o Matthew, é. O Matthew desse episódio ele já mostrou que ele tá na posição de querer trair a própria esposa durante o julgamento, né? Então, acho que a fidelidade estaria nessa posição. A caridade começa a aparecer de uma forma perigosa quando a gente vê que a igreja tá envolvida e tá tentando mascarar tudo o que tá acontecendo e tenta se afastar do caso e coloca o dinheiro sempre no primeiro lugar. Mas eu acho a resolução do caso talvez, nessa lógica, vai se encaminhar pra justiça. Polícia e promotoria podem ser os grandes mandantes ou as grandes cabeças por trás de tudo isso. Eu fiquei me perguntando sobre essas duas coisas que você falou mesmo. Especialmente sobre a cena em que o promotor leva os policiais até um banheiro público e fala pra eles e aí, quem matou o Charlie? Aliás, é um banheiro bonito, né? Bem bonito aquele banheiro. Fiquei bem encantado. Bonito, né? Banheiro de banheiro de promotoria pública. Bonito, bem construído. E aí, é muito curioso. Essa cena é bastante curiosa porque assim, eu tive duas sensações ali. Primeiro, era uma coisa que a gente já tinha falado antes que é o fato de todos os lados dessa história quererem alguma coisa. Acharem que podem levar alguma coisa desse caso. Podem se promover em cima dele. O promotor claramente é alguém que lá no começo do episódio, no começo da série, a gente já sabia que ele queria, que ele tava de olho no cargo de prefeito, né? Ele tá de olho no gabinete, ele até fala isso. O próprio AB fala isso pro Perry. Então, ele quer mostrar serviço e ele usa tudo que ele pode pra mostrar esse serviço, até de usar imprensa até chantagem. E aí, ali, eu tive a impressão que ele não está envolvido diretamente no caso pra B, ali, naquela cena. Mais uma conclusão essa semana que semana que vem pode ser completamente destruída, mas vamos trabalhar por etapas, né? É. É, Perry News, a gente tem que trabalhar a cada passo, porque senão, pra mim, o que me direciona mais pelos culpados é a própria igreja. Como você disse, nesse episódio, a gente acabou vendo um pouco mais, um pouco não, bastante de uma divisão na igreja. Pois é. do que a Alice disse, a irmã Alice disse, lá no primeiro, no final do episódio passado, né? Aliás, tem algumas respostas e algumas outras questões que surgiram por aí. Todo o arco da igreja nesse episódio foi bem interessante, né? O episódio começa com uma cena muito, muito, muito forte, muito legal, que a irmã Alice está ali caída, se recuperando, tomando um sol, muita gente de vigília na frente da casa, e aí resolvem deixar entrar uma família que está com uma criança pequena, com um presente, que são pessoas que têm ali uma cadeira cativa comprada no templo, né? E é uma baita cena, né? Porque os três, né? O pai, a mãe e a filhinha, eles entram todos sorridentes, felizes, com uma caixa de bolo. Preocupados, né? A criança, aquela criança, claramente é... Eu não sei, é o Benjamin Button ali, né? Que tem 80 anos de dramaturgia e está fingindo que é uma criança por ali. Porque ela interpreta de um jeito, ela faz uma cara de alegria, de felicidade, na hora que ela está entrando. E aí, na hora que ela entrega a caixa, tem cobra dentro da caixa. Eu lembrei... Não só uma, tem umas duas, pelo menos, né? É, tem várias cobras. E aí, a gente está vivendo no Brasil esse momento, né? Um momento incrível da democracia, com cobras passeando pelas cidades e picando seus donos e najas importadas ilegalmente, né? Então, foi realmente... Foi mágico, né? Para dizer o mínimo quando as cobras apareceram por ali. E você vê que parece uma cobra do deserto, né? Foram atrás dessa cobra. É, pois é. E aí, isso dá essa... Aí também, acho que essas metáforas visuais, elas vão acontecendo, né? A cobra está ali e depois a família começa a proferir algumas palavras da Bíblia por ali, né? E assim, as cobras, elas já estavam ali dentro, elas já estão na igreja, já estão naquele ambiente. E a gente viu isso na reunião que aconteceu. O machismo que a gente conversou do episódio passado. não só nesse momento, mas em outros, né? Do episódio. Ele voltou com muita força, assim, escancarado. Não poderia estar mais escancarado, né? Porque assim, tem um grupo de homens brancos, velhos, ricos, poderosos, que falam, olha, é hora da gente deixar as mulheres histéricas de lado. É hora da gente segurar as mulheres histéricas. Essa frase é muito importante. É. Essa frase é muito importante, porque até aquele momento, a gente via que a parte das mulheres histéricas era muito importante para a construção da imagem que a igreja queria. Quando a irmã Alice, ela está lá sendo uma histérica, uma mulher histérica na igreja, na frente do público, está ótimo para eles, porque eles estão faturando. A partir do momento em que ela sai do roteiro, aí já é um problema. E aí ela já vira uma mulher histérica num sentido negativo, como se existisse um sentido positivo para isso. Mas na cabeça deles é isso, uma mulher histérica que é controlável ou uma mulher histérica que é descontrolada e a gente não tem como o que fazer com ela. É. Essa coisa do controle foi até uma palavra que foi usada no outro episódio. Eles falam para a mãe, né? Ó, controla ela. Porque ela faz aquele discurso muito solto e inesperado no velório do Charlie e depois falam, ó, controla ela. Isso aí não pode acontecer de novo. Então, assim, é isso. É sobre controle total. Eles falam, não, quem vai... Porque a mãe, ela se propõe a conduzir os cultos enquanto a Alice está se recuperando. E eles falam, não, não. Quem vai fazer é o nosso diácono aqui. Você vai cuidar dela aqui. garante que ela vai se recuperar. Está aqui o discurso que ela vai falar pedindo desculpas. É assim que vocês vão se comportar. É assim que vocês vão seguir. Então, assim, o tempo inteiro eles estão tentando imprimir esse controle, né? E fica muito claro que para todos eles que são os diáconos, que são os líderes da igreja, a questão é sobre dinheiro, né? É só sobre dinheiro. Eles falam, ó, a gente já tirou a coisa de falar em línguas da igreja porque estava pegando mal e estava perdendo dinheiro. A gente já tirou as curas milagrosas porque a gente viu que estava pegando mal e estava perdendo dinheiro. Todas as decisões o tempo inteiro são sobre dinheiro, né? O pai do Matthew ele fala em determinado momento ele fala, ó, eu perdi 100 mil já nessa brincadeira. Então, eu não vou perder mais. Só que 100 mil é o dinheiro do sequestro, né? Exato. É isso que chama atenção porque ele fala eu fui a pessoa que mais perdi porque eu já perdi 100 mil. E aí você fica, ué, mas você não perdeu 100 mil porque era uma situação extrema em onde o seu neto tinha sido sequestrado? Então, ali, assim, você vê que a forma como a igreja direciona o que eles vão fazer e o que deve ser feito na cabeça deles é como se fosse uma novela com o que você tem a trama em aberto. Então, assim, à medida em que o público vai reagindo àquilo que está acontecendo eles vão adicionando mais coisas ou retirando mais coisas. Então, é bastante curioso como eles falam sobre a igreja entre eles. É sempre essa questão que envolve dinheiro. Até esse momento mesmo. o tempo inteiro a questão financeira é sempre abordada, né? É, parece um pouco até que eles estão fazendo gestão de crise de um caso, né? De uma questão, de um acontecimento que eles já estavam preparados, já sabiam que iam ter que lidar de uma forma diferente. Como se eles já soubessem, né? Que todo esse caso, que eles iam acabar envolvidos, iam parecer envolvidos, que eles iam ter que lidar com isso. Então, questões. Muitas questões por aí. É, um ponto que eu acho que também é muito importante nesse segmento da igreja, né? É que é a própria malícia como pessoa. A gente vê no episódio que ela tem, ela mostra aqueles lampejos mais fortes de fanatismo. Mesmo nos momentos de silêncio dela. Você vê que mesmo ela em silêncio, ela está com aquele olhar meio enlouquecido, né? Ela está com aquele olhar de foco, de querer se posicionar e como eu faço isso. porque ela também está numa situação bastante complexa. Ela vive a vida dela basicamente a igreja. E a própria mãe dela também vive essa igreja. Provavelmente a casa que ela tem foi uma casa que ela conseguiu com a igreja. Então, assim, a vida dela é estruturada em cima do fato dela ser a imagem dessa igreja. Então, assim, eu acho que é muito curioso a forma como o episódio coloca palavras importantes na boca dela. Então, assim, ela realmente acredita fielmente que ela não é só uma mensageira passiva da palavra de Deus, mas ela é uma ferramenta. Então, assim, ela está ali para fazer ações que Deus direcionou para ela. Que Deus deu a ferramenta para ela fazer. Então, assim, ali já mostra que ela realmente tem... Ela acredita no que ela diz. Ela acredita fielmente no que ela diz. Enquanto os outros, os homens por trás da igreja, eles não necessariamente acreditam. Eles acreditam no que dá um retorno financeiro. E ela não está preocupada para ver a cara de alegria dela quando ela pode, no final do discurso, assumir de volta aquilo que ela acredita, né? Porque ela percebe que tem mais gente que acredita junto com ela. Então, ela... Era para ter feito um discursinho chapa branca por ali defendendo a igreja e falando que ela tinha se excedido. E quando ela percebe que tem mais gente acreditando nela, ela fala lá, quer saber? Dane isso aí, eu vou assumir quem eu sou e bora lá. E aí comprou a briga. Exato. E aí você vê que ela cresce, ela ficou o episódio inteiro meio caída, o espírito caído, assim. E você vê que ela cresce de novo na frente daqueles apoiadores que são muito fervorosos e dos inimigos que também são muito fervorosos. Você vê até que quando você... Durante esse momento em que levam ela para dentro de casa, tem muita gente muito... Gritando com muita felicidade com o discurso dela, mas também tem muita gente chamando ela, falando que é blasfêmia, chamando ela de herege. A câmera até mostra uma mulher apontando o dedo para ela. E um dos homens da igreja, ele também aparece no começo reagindo e depois com mais veemência, falando que era blasfêmia. Então, assim... Porque é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais fácil. Você joga ela contra a palavra de Deus e aí os fiéis ficam inflamados. Exato. Mas como é que se sufoca a imagem dessa mulher? Que já tem seguidores que são muito fervorosos, como a gente viu. É complicado. Bem difícil. Agora, minha cara Júlia, a contagem regressiva aqui começa... começa a apertar, o nosso reloginho está fechando e chegou a hora de falar do momento mais doído de todo o episódio. E talvez de um dos momentos mais doídos de toda a série, né? A gente falou por aqui no começo sobre esse processo de envelhecimento do Ibi, a gente falou sobre a questão da passagem de bastão para o Perry, mas você esperava que seria desse jeito, Júlia, com o suicídio do Ibi? Eu não esperava que fosse desse jeito e eu não esperava que fosse no meio da temporada. Eu acho que foi um choque. A gente já tinha comentado sobre isso de... Ah, vai rolar uma passagem de bastão, porque eu... Pelo próprio histórico do Perry, sobre quem ele é agora e quem ele se torna... Então, assim, pra mim foi um choque. Porque, primeiro que eu adoro que esse episódio é uma combinação de acontecimentos que são importantes, que podem... Que direcionam a história, que continuam avançando a história, mas que rola uma mudança que é um tanto abrupta, mas não de uma forma negativa, do foco do personagem. Por exemplo, o personagem focal até agora, né? O ponto focal, o personagem que estava no centro, era o Perry. E nesse episódio, a gente viu o Ibi como personagem, como foco. Então, assim, isso também já direciona a gente pra entender que ele é um personagem importante, não só por conta do caso, mas como um personagem, a construção de personagem. Mas o seu desfecho, né? Que foi muito triste, mas assim, foi filmado de um jeito muito bonito também. Você vê que a cena é quase em câmera lenta, assim. Você vê que a cena é quase em câmera lenta. Então, a gente... Você vê numa situação... Você vê num momento que é inevitável. A gente não tem o que fazer daquele momento. Eu até fiquei esperando que a dela aparecesse, ou que alguma coisa fosse se desenrolar, mas ele estava se desenrolando de um jeito tão calmo, sabe? Pra atitude que ele estava tomando, que seria muito difícil você cortar aquilo com alguém batendo na porta. Então, assim, a cena foi muito bonita, filmada de um jeito muito bonito. Os últimos segundos delas é impressionante como foi bem filmada. É, a fotografia quando fica mais próxima, né? Quando vai pros olhos dele, vai pro plano detalhe, fica muito incrível. É uma despedida calma pra uma atitude extrema, né? Pra um homem que passou o episódio inteiro se descontrolando pra saída de uma situação que não tinha saída. Então, eles... Por estar numa situação que não tinha saída, ele se viu numa posição de acabar com a própria vida. Então, assim, a cena foi muito bonita, muito, muito, muito triste, mas eu acho que deram... Deram um pouco de... A câmera deu um pouco de amor, sabe? Pro personagem nesses últimos segundos. De, olha, você tá se despedindo dele numa situação extrema, então curta esses últimos segundos do personagem aqui. Eu fiquei bem... Mas foi o que você falou, foi um choque, assim. Na hora que ele colocou a cadeira, eu falei, pronto. Não tenho o que fazer, a gente vai ter que ver esse personagem se despedindo. É, foi curioso porque, assim, o começo da cena mostrava ele confuso mais uma vez pra ali, acordando. E aí, tem uma relação interessante com o beija-flor que ele alimenta todo dia. Aquele beija-flor já tinha aparecido em outros momentos. A gente sabe que o beija-flor volta ali o tempo inteiro. Então, assim, tem uma coisa do beija-flor acabar sendo a única figura que ele tem algum controle, alguma importância na vida ainda, que ele alimenta aquele beija-flor todo dia por ali. Mas tem uma coisa do... O beija-flor, ele, assim, ele é jovem, ele tem a liberdade dele por ali, né? Ele tá na plenitude das suas faculdades por ali. E o Ibi foi o cara que percebeu no dia anterior que o tempo dele passou, que ele tá velho, que ele não consegue mais fazer o que ele deveria. Então, é muito bonito como ele ainda, no último dia, né? Ele cuida do beija-flor, ele faz a aguinha com açúcar dele, coloca na janela, se prepara, vê o beija-flor aparecendo. Como ele se arruma, né? Pra ser encontrado com alguma dignidade, quando for encontrar o corpo. Quando ele colocou a cadeira, eu achei que ele ia se enforcar. Em nenhum momento, né? A mensagem tinha sido passada. Quando ele botou a cadeira por ali, eu falei, puta, vai se enforcar, é agora. E aí, vai por outro caminho ali, mais, sei lá, mais... Não tenho uma palavra pra dizer, mais calmo, né? Teoricamente. E pra tentar ser encontrado, porque é um cara super vaidoso, né? Essa coisa da posição do advogado, o que ele representa, o que ele representava, talvez, um pouco mais. Porque tem um pouco disso também. Ele percebe que o próprio trabalho dele, enquanto advogado, a própria figura do advogado, perdeu relevância, né? Então, ele percebe isso, também fala sobre isso ao longo do episódio. Não é só que ele tá saindo da vida, né? Que ele tá deixando a vida, porque pra ele não tá funcionando mais. É que ele percebe que a própria posição dele, a própria profissão dele, talvez, não tenha mais a glória e o brilho que tinha anteriormente. É. E eu tô bem curiosa pra ver como isso... Como isso vai ser... Qual vai ser desenrolar desse... Disso, né? Desse acontecimento. Mas eu acho que é importante, como aconteceu muita coisa nesse episódio, como a gente mesmo comentou, eu acho que é importante agora a gente dizer, cada um pegar o seu caderninho, né? Porque a gente tá aqui... Nós somos detetives. e a gente comentar o que a gente aprendeu com esse episódio, depois de tantos acontecimentos. Então, vamos lá. O que eu acho? Aquilo que eu falei. Eu acho que... Nosso querido policial, membro do Clube Elk, ele tem menos... Menos poder na situação, menos protagonismo na situação. Eu acho que... A série, né? A câmera, a direção, vão trazendo ele, vão tentando colocar ele pra gente ali, mas eu acho que não é sobre isso. Eu acho que cada vez mais a corrupção e os motivos da igreja vão ficando mais claros. Então, acho que a igreja, como você falou, tem mais responsabilidade, tem mais importância por aí. Tem uma coisa que eu senti falta no episódio. Acho que o nosso querido policial Drake vai voltar e vai ter uma importância grande ainda. Teve uma coisinha que o meu faro investigativo, Julia, ele me deixou de cabelo em pé. Que foi o seguinte, na hora que a dela... A dela, a gente ficou sabendo que ela mora numa pensão, né? O ator estava na mesa de jantar por ali, vendendo lápides, vendendo covas ali, vendendo espaços no cemitério. Ele é um cara famoso demais. Tem uma aparição tão rápida como um cidadãozinho que está vendendo lápides por ali. Que é o nosso querido... Você assistiu True Blood? Assisti. Então, é o nosso querido Michael Macmillan, que é o Steve Newlin, que é o pastor de True Blood. É o cara que tem um papel de muito destaque em True Blood. E eu não acho que alguém que teve tanto destaque assim em True Blood apareceria em Perry Mason de uma forma tão corriqueira e tão passageira assim. Então, eu estou encafifado com a presença dele por ali. Então, apesar de, nesse episódio, eu não ter conseguido desenvolver uma teoria ou pensar em grandes coisas como a gente conseguiu juntos desenvolver na semana passada... A gente está em choque, tudo bem. É, eu estou em choque, exatamente. Sem negação ainda. Eu deixo esse pontinho. A aparição do Michael Macmillan, ele... Ela foi estranha pra mim. E eu acho que alguma coisa pode acontecer por aí. É, eu concordo com tudo que você falou, especialmente essa parte. Então, eu também estou bem, assim, estou bem encafada pra ver onde é que isso aí vai dar. Mas é o que eu disse, teve muita informação nesse episódio. E eu acho que você deu uma boa contextualizada em tudo o que aconteceu. E, como eu disse, também estamos em choque com a morte e a perda de E.B. Então, eu acho que isso também pode ser um direcionamento diferente pro caso, né? Porque não existe mais o advogado que era o nome do escritório. Então, o que acontece a partir daqui? Né? Como que o caso será direcionado a partir daqui? Então, vamos ver os acontecimentos dos próximos episódios. Então, é isso. Vamos voltar agora a enxugar as nossas lágrimas, Júlia. Tentar tomar um copinho d'água, porque eu acho que a gente ainda está um pouco emocionado demais. A gente vai passar essa semana revendo esse quarto episódio de Perry Mason pra tentar encontrar novas pistas. A gente aprendeu com o Perry, afinal de contas, que é importante voltar ao local do crime e refazer os passos, que a gente sempre encontra coisas novas. E na semana que vem, talvez um pouco mais calmos, talvez mais desgraçados da cabeça, talvez mais preocupados, talvez mais emocionados, a gente volta pra falar do quinto episódio de Perry Mason. Beleza? Beleza. Então você, reveja o episódio, como a gente vai fazer também, escreve as suas teorias, compartilha com a gente, porque é sempre bom ter mais pessoas envolvidas em novas teorias sobre essa história, mas também aproveita pra curtir esse luto pela perda do A.B., né? Então a gente se vê no próximo episódio. Tchau! É isso aí. Tô abrindo HBO Go aqui pra assistir o episódio de novo já. Tchau, tchau! Perry Mason Podcast é escrito e apresentado por Júlia Gavilã e Luiz Egino, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiar Isidoro, editado por Jéssica Correia, é uma produção da HBO e da Ampère. Ampère!